Galera, eu vou jogar agora uma partida aqui na Ranked Qualify, é o primeiro jogo que eu vou jogar no classificatório da Gamers Club aqui, né, pro Ranked Profissional, né, é o sistema de pesquisa individual, você joga sozinho, você procura a partida sozinho, você vai cair com vários malucos aí que você nunca ouviu falar na sua vida, e às vezes você cai com os amigos, eu já procurei aqui junto com o Clodovil e com o Razer e acabei caindo junto com eles. É, então eu tô aqui junto com eles pra... Ó, dei também, dei também, dois, dois atacados, foi humilhado pela raiva. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, mas tá subindo, eu gosto de TR mesmo, tá de boa, mas eu treinei o pistol de CT, tá certo, mas é isso aí, nós vamos jogar aqui o classificatório do Ranked, tô sozinho aqui procurando partida, encontrei o Razer, o Clodovil, o Berg e o Nitton Zera, e nós vamos dar bala contra a... Ai, velho, beleza. Primeiramente, boa noite, segundamente, Ruxai. Vambora, vamos pro game, vamos valendo, vamos pra cima, pra cima, pra quem não conhece o Ranked Qualified da Gamersplore, vai gamersplore.com.br, vai jogar agora, vai em competitivo e procura a... Tá avançando, tá avançando, tá na pilha, tá na pilha, pilha, pilha. Peguei o Pratinha Metal. Rua, rua e pilha, rua e pilha. Morreu, tem rua. Viado, bombe, é, rua. Rua, rua, rua. Escondido. Rua. Toyota e rua. Pilha tem um. Nossa. Ah! Não entrou o HS. Ah, que bosta, mano. Quase que ficou? Quase que ficou? Lua! Olha quem deu o sub aqui. Olha! Olha quem deu o sub aqui. Quem? Lua. Nossa! Pô, nem comento, velho. Muito bem. Valeu, muito obrigado. Seja bem-vindo. A lua dando o sub. Beleza, Luinha. Eu ofereci pra ela uma carona pra ir no shopping ontem. Ahn. Aí eu tava se perguntando que ela falou que sim. Aí tem um pé de Uber. Mas ela falou que pediu um Uber antes disso. Então não deu certo. Tô do seu lado. Liga. Bastou o galpão. Liga, tem um. Galpão da F1. Tomou mel na liga. Beleza. Avançando o galpão. Avançando o galpão. Avançando o galpão, guys. Embaixo do dutch. Eu tava assim, não. Eu vi correndo. Rua. Falei que tinha avançado. Sabia. Ele é um suporte, talvez. Sei lá. O galpão é um homem que avançou no matão. Ele fugiu. Correndo. Esse cara tá lá em Londrina ainda e não veio. Acho que é vermelho o pessoal falou. Claro. Pode ser. Acho que é a primeira. Ahn. Tem a segunda, acho. Sub-feminina da minha stream. QP, QP. Eu não. Fica à vontade. O cara tem Alper. QP aqui. Você é Alper. E aí, troço. Vai ter porta, vai ter porta. Tem aqui, pilha, 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 pilha. Tem um pilha. Tem flash? Tem flash. Esse smoke não tá bom aqui não, hein. Peguei pilha. Boa. Biali livre. Vai estar no fundo do bom velho Nem dali não Nem dali ganhada Tô chegando contigo Batei O ultimo pode ter ido costa Era o da B velho, tava no bom velho que eu saí Opa, valeu Jeff, ligado pelo sub mano Caralho Mano, eu coloquei essa faca aqui pro jogo Tá gostando Na garagem minha não velho Correu pro sentido base TR Pinei velho Meu deus que tela velho Nice clã Que tela minha Dropa uma ai alguém por favor Preciso de uma também velho Alguém tem? Ai ai, agora Devia ter comprado uma ump Onde vai ser forçado deles Dá um pelona ai Com certeza meu amor, sempre Opa, eles comprarem Molotovado Duas AK e meio Eles tão forçados, eles tão forçados Fletchado, fletchado, fletchado Mais um meio Fecha pra trás Clodo, viu, viu Dá um pezinho charomba aqui pra ele Ah, pera ai, ah, fundo no bomb Foi Bialy, foi Bialy, Bialy, Bialy A minha molotov, joga no Bialy Tem um Bialy Toma Bastei, eu tenho um Eu tenho smoke ainda Foi isso que te matou, Clodo? Foi, 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 foi Tá bom que tá livre aqui Vou ter igual pom Tô com a costa, tô com dados de vida Reizo vem aqui, pezinho pra mim Ou você quer subir Fica de pé De pé ou desgraça? Confiração Não tá ni Nossa, o Hazer, olha pra cima, Hazer Ah, ouvir fazer Aí eu acho que ... Fica de pé Criança, chico, olha para cima Criança, chico Olha quem está tão financiado B da B Nossa, to todo torto aqui B da B, mata ele, não deixa foge não Vou pegar Nossa, mais um Sub, Geewipo Obrigado pelo seu Sub E Steel, você ganhou uma K47 Comigo Tem que pegar com medo Quantos AP você usa, Pita? 600 E hertz? 500 Mais dois aqui no meio Mais um B Dois de meio Caralho Passei meu mundo do novo Mais um sub Kiko Floripa, valeu pelo seu sub Seja bem-vindo Todos os subscars novos, sejam muito bem-vindos Desculpa se eu não conseguia Mandar um salve direito pra cada um de vocês Mas Qualquer coisa aí Mande mensagem pra mim mais tarde, entra no Discord Não esqueça de participar nisso, que é uma ação Discord E aí você precisa entrar Você vai entrar numa sala pública do Discord E depois você faz a conexão com a Twitch e tal Você vai ter acesso a sala privada Tá ligado que não mata raio né É de proposta assim E aí E aí E aí E aí Deixa eu sair Gabi Tá 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 o reis me travou, você não viu? eu tava cego ele me travou vida tem AK ele sabe que ele me travou é no chão ficou uma mais no chão tem que dar o fake né vida se não 1 barra 5 o grado do razer ta meio alto eu acho nossa esse DUTO maluco não avisa não tem um em cima de você tem um em cima de você tem um em cima de você quero em cima de você ou a defrava ajuda ai mano ta no bombe o que é isso? mira DUTO dá pra esse DUTO? vamos pontar cabecinha cabecinha deus velho eu comecei CT cabecetei um cabecinha 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 morreu cabecinha 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 ele tava cabecinha ele tá de AWP ele pode ta ele pode ta cabecinha 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 ele pode ta dando a volta esse cara é meio doido ali 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 BCT 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 lado esquerdo BCT lado esquerdo Sai aqui, B. Quebramos o alvo de novo. Vamos acabar aqui, gente. Os caras estão forçados de novo lá, o Echo. Cuidado aí com esses alvos aí. Tem um best-abraso. Tem um B. Mais um B comigo. O Charlie picturesque. Pra meter mais um Niner. O Charlie do Brasil jogava com o pai dele, o PBF jogava com o Charlie do Brasil, ele estartara. É uma inferno! Foi muito engraçado, cara! Toda hora que o Charlie falava que ia matar o pai dele, ele ia morrer por um pai dele! Roldo 10 a 0 para o Charlie do Brasil. Caralho Sério, tem que me desgraçar Peguei um A Caixa branca Caixa branca Melhor não liga Tem nível Esse é da B, não é? Esse cara é da B, não é? Não sei, esse cara joga B Esse cara joga B Ah, tá clear Olha o vidro É o rei Onde? 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 Tá na B ali atrás da caixa Nossa, o cara tem um Ah, sério, ele não fica cego Peguei a dava de volta Peguei a dava de volta Quer dar ou não? Posso ficar Não quero Não A gente tem até uma 5-7 aqui Pega a 5-7 que o Roroso sai Ah, sim Comprei Rorosa, 5-7 Tá artelando aqui Dudu É Duto, cuidado Tá artelando Tem vida Ah, tem Ah, tem Nossa, eu não tinha visto ninguém ainda Nenhum Não tinha visto ninguém ainda O cara apareceu na hora que vocês verem Ó, foi o showbá Eles largaram mesa Tem um Liga Tem Duto? Tem Duto? Esse Duto sou eu Duto sou eu Tô pegando o bomb da Ásia. Calma aí. Tem smoke aqui. Só por bomba. Tô do velho de vida. Botou lá cima. Smocar a base. Ah, já smokei. Tô mirando o céu, tô mirando o céu. Tô mirando o céu. Tô mirando o céu, guys. Mira, mira, Duto. Azul, mira, Duto, Azul. Tem um botão da cabecinha, né? Tô mirando o céu. Olha a terra lá. Vamos guardar. Um base. Sobe aqui, sobe aqui. Exercício. Isso é legal. Antes, vamos. Vale pro sub. Seja bem vindo também. Aprec remar. Nossa, tem um aqui na VTR. Robidas, você tem sub gringo? Sem ser pro player? Não. Nem sendo pro player. Não. É o Eligena, não? Eligena é sub, não. Ele é mod. Mods? Eligena é muito desumilde pra ser sub. Ah, a Raime pescou no meio da smoke. Ela tá na caixa branca, guys. Caixa branca, caixa branca. Ah, acharam bem... Nossa, que mentira. Tem um no bomb, guys. Ah, é... Lá no fundo do bomb é a tripla, guys. Tem um ali no... esqueci. Tem um debaixo do duto, o Razer. Dois bem, aparentemente. Dois A. Onde o bomb? Onde o bomb? Onde o bomb? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É nesse round ai que a gente escreve os caras Se bem que eles guardaram 4 armas Eu vou pra ver esse round O cara fica debaixo do duplo da hora E um dentro do bomber Quando eu tava dentro do bomber você pega ele Biddle saindo lá Nossa errei Acho que errei motor também Passou já? Esquitinho Falei pelo sub cara Um duto Um delgão assim Cara é muito sub eu não to acostumado disso Fui um choque aqui já Isso é louco Nossa eu estou jogando muito mal Eu to sentindo muito nervoso No jogo Você é cagado Ah então Encosta 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 Pode estar pro duto já Eu no final do ano passado tava muito tranquilo cara Tava muito sólido aqui Tipo ficava nas clutch 1x3 Eu não sentia nada Mas esse ano eu estou muito limitizado Não to acostumado acho a Ainda não to Não to nos melhores momentos Valeu Caralho o bob ta acabando com nós na B Eu dropo vocês duas ai O razer mesmo Ai ai Caraca Mano to muito em choque aqui Queria falar que vocês estão ocupando metade da tela Caraca Aquela pequena então Ai ai Ruxou Ah mano não se esconde não Vei Caraca Peguei voltando Alpe bomba Alpe dentro do fundo do bomba Caraca 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 morreu o berg morreu a rai guardou o outro ta dando golpão ainda não vou concentrar ai vai 4 barra 10 que tela gente mano é sempre que eu jogo com cloro de jun é assim cara não é bem isso ah bugou meu teclado olha que beleza, ai eu volto, espera ai to voltando nossa comprei errado oh toma cuidado com esse leo ai ele ta lançando galpão toda hora ta falando bem ai mano nossa mal que tem no meio, lá no meio já vencei o portador ta merda em vela tem liga tem liga tem liga, tem liga tem liga, tem liga tem liga olha tudo ai cara 2 da bb bombe bombe, tem no bombe da bb ta sozinho, ta isolado da base cara ta no bombe da bb pq poura, 2 ta voando O Clash mais horroroso da história dele, né? Eu tô B. A outra equipe tá pedindo pause pra conversar lá. Os cara ficam em choque depois desse round do Clou, tá ligado? Deu ou não? Ah, eu vou A. Não, eu vou B. Foda-se, eu vou meio. Ah, o cara roubou, velho. Não, não tinha ninguém aqui na B. Eu fui o último no respiro. Verde, verde. Tem meio. Eu sou B. Tem um B. O Berg. Oi. Oi, você vai meio lá. Pode vir, pode ir lá. Tem pra B aqui, com o B. Tá, eu vou ajudar você, hein? Chega, chega. Tem dois, tem mais um B. Teus caras são muito ruim. Vamos avançar, B, vamos avançar? Vamos. Não. Bem parece livre agora, guys. Caiu um lá. É só a RAI. Tá aqui, tá aqui. Base TR, base TR. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô longe. Uuuuuh. Aqui é outra? Complicado. Olha o cara. Pausa aí, guys. Pausa! Pausa! Nossa, apertei F1 pra pausar de novo, velho. Oi, caralho. Eu esqueço que eu sou B. E aí? Nossa, velho. Comprir um E4 igual um idiota. Eu vou smokear, vida. Pra você passar. Pronto. Moquei todo torto, mas tudo bem. Toma aí, né? Não entregue tua arma pra eu dormir. Mano, você vai morrer. Não tem nada pra jogar pra você, não. E aí? Vamos ver também. B parece lixo. Não pega nada. É. Mais um, velho. Oh, my God. Run, little girl. Olha, o José Osvaldo mandou 5 reais pra mim lá no YouTube. José, muito obrigado, cara. Nunca tinha ganho doação no YouTube. Sabia que tava, não. Vou começar a fazer live no YouTube mesmo. Novidade aí que vocês querem jogar agora. Eu ativei aqui. Como é que eu não disse? Superchat. É. Não é superchato. Superchat é o Clodovil. Mas esse aí é o José Osvaldo, que é o superchat. E o BCZ, né? Eu sou do BCZ. Ah, o BCZ não tá presente pra se defender, pô. Eu sou chato mesmo, gente. É uma pena isso. Mas o Bida é tão bonzinho comigo. Vocês viram? Eu dou donate pra ele, ele nem agradece. É tão amor de pessoa. Eu agradeço pessoalmente, né, Clodovil. Mandei mensagem pra você. Muito obrigado. Com um coraçãozinho. É como se fosse uma carta, tá ligado? Você ganha um presente de casamento, você manda carta pra outra pessoa, tá ligado? Sim, sim, lógico. Então, é isso aí. Vou passar o Razor aqui, rapidinho. Pera aí. Dá pro Bida comprar um hambúrguer por 5 reais? Hoje em dia tá difícil comprar um hambúrguer por 5 reais. Hambúrguer? Só cara. Tem um de microondas ali. Vou fazer ele já já. Por 5 reais? É, como paguei 5, não. Mercado, aqueles hambúrguer congelados. Vou fechar o... É, tem garagem aqui, né? Vou lá, Bida. Caramba. Você corta a loja. Olha o Razor fazendo o nome dele, é. Sabe o que eu falei que ia passar ele? Tem o meio? Que time? Que time é esse, clã? Não dá, né? Substituição a IGU, AX e pelo Klo. Ó, o Guaxirinho pediu mais uma vez substituição. O quê? O Guaxirinho pediu o quê? Substituição mais uma vez. Guaxirinho, eu te amo, Guaxirinho. Eu acho que nem tô jogando o ranked, que é solo aqui. A gente procurou a partida sozinho e eu acabei correndo com ele. Se quiser jogar com a gente aí ao mesmo tempo, procurar. Mais que convidado, Guaxirinho. Vou fechar, vou fechar. Puta, eles desceram no tronco. Caralho, cadê o nosso meio? O cimento está escondido no cimento. Cadê o nosso meio que não dá informação boa pra nós? Ei, esse Bob Marley mandou lá pra Rai, no time dela. Ô Rai, vai lavar a roupa do meu pai. Vai lavar a roupa do seu pai, na verdade. Ai meu Deus. Ô o Toretto, o Toretto também doando em Euro no YouTube, velho. 10 euros no Toretto, é quase 500 reais isso aí hoje em dia. Obrigado, Toretto. Quem vê pensa, né? Que team play, Clóviso. Ô my God, Clóviso roubou na minha casa. Você quer cá, tá? Quer pé adulto? Vem aqui, cola aí. Pega um pézinho aqui, ó. Tá, porta azul de cima. Puta vida. Caplou a arma, velho. Entrou a bomba, velho. Entrou, entrou a bomba, entrou a bomba. Tá em choque, hein, ô Berg. Pega. Denuncie o maluco aí, mano. O maluco tá zoando a Rai. Quem que vai zoar minha mulher, velho? Cair level por troll é foda. Quem que tá zoando a Rai? Vai cair level porque eu tô de Smurf, isso sim. Ah, não! Ah, não toque, tem um, tem um toque. Passou pra direita, ouvida. Nossa, eu DHS nesse cara, velho. Nossa. É o esse aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, subida. Não, tá no toque, subida, eu acho. Deu meio, dá pra seguir meio. Deu meio. Tá meio último. Manteiga Queiroz, mais uma doação de 5 reais lá no YouTube. Obrigado, manteiga. Valeu, cara. E é Paypal também? Oi? É Paypal também? Não, é direto pra tu não. Mas depois pra você tipo, sei lá, manda. Você manda pra onde? Pra conta? Ah, o YouTube, ele paga, né? Ele manda pro... No meu caso é Paypal. Ah, Paypal, entendi. O que significa M que os malucos colocam o nick da Steam? Vida, barra, M. É macho. Ah, do... Tem um na B. Tem B, guys. Ai, deu péssimo. Rodovil, One, AWP... Tem um na B, guys. Passou xadrez, já. Ah, não. Já passou, guys. Ih, tá vendo a bomba já. Você tá chorando. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu achei muito engraçado esse round. Foi muito escroto esse round, velho. Ai, tem que... Pega, filha da puta. Tá. Ai, pegou. Você tem uma da lheupe nas costas, tá? Caralho, cara, não atira. Mas, vida, como o cara passou, velho? Eu não ouvi. Ah, não, meu. Matei 9 bonecinhos. Vou colocar a mira do ponto 6 aqui. Aquela que abre, tá ligado? Já passou, guys. Pedro Dias, 2 reais, valeu também, mano. Essas doações do YouTube aí. Tamo junto. Tem uma flash, Corujil, daqui a pouco? Não, não tem bomba nenhuma. Meu contra bugou. O que tem a ver? Não consigo abaixar. Parque o meu shift, não. Tome o contra. Embaixo, vermelho. Peguei um ponto. Peguei um dedo. Pegou o alpe? Vou recuar. É, acho que era o alpe. Vermelho mesmo. Dois vermelhos. Não entrou, não. Vai ser bebida. Meio, velho. Os dois muda, os dois muda. Uh, achei fácil, viu? Cadê o Guaxininha, aquele falador passar mal? Vamos pegar ele. O GOMER na teclada, velho. Tá porra, Corujil. Você cobrou um teclado bom, hein? Não, não. É o Ciclose que estava guardado. Meu outro quebrou. Ai... Ai...